Você quer fugir? Metalder usa essa postura porque não quer que o inimigo esteja à sua volta. Acha que consegue apenas com as mãos? Consigo. Certo. Com suas mãos duas, revide as nossas espadas. Querer irá. Não, 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 não... Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL Ataque ele, não se pode comigo! Oscar! Irmão, ataque ele agora! Irmão! Irmão, mate-o! Irmão, eu vou ficando! Metalder não pode se mover livremente devido a Alphacacus. Metalder, você vai para o inferno? Chega! Chega! É isso aí! Eu... que odeio! Metalder conseguiu derrotar Alphataskan e também Alphatacitus! Da próxima vez, eu mesmo o mandarei para o inferno! Oh, meu senhor! Meu senhor, pensei que estivesse muito doente! Isso foi uma mentira! Foi mentira? Ouçam todos vocês! As quatro unidades seguirão as minhas ordens e todos trabalharão para acabar com Metalder! Mas, infelizmente, ninguém derrotou Metalder! Todos vocês fizeram o seu melhor! E eu reconheço isso! Entenderam? Deixe-me dizer-lhe mais uma vez, entregarei este império para aquele que conseguir derrotar o nosso inimigo! Imperador Nerós! Eu irei te derrotar! Continuarei a batalha, mesmo estando ferido! Tchau! 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 Tchau!